E olha, a tarde de hoje foi de muita negociação no Congresso Nacional para definir como ficaria o comando da comissão que vai analisar o caso, as regras para retirada dos brasileiros que estão em Wuhan, na China. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Selma Dias. Selma, alguma definição sobre o comando dessa comissão? Essa votação ocorre ainda hoje? Boa noite para você. Oi, Márcia. Boa noite para você e para todos. Olha, depois de muita conversa, muita negociação, saiu um acordo que definiu, pela votação desse projeto que regulamenta a situação de emergência para, na verdade, combater o coronavírus e permitir o retorno desses brasileiros que estão em Wuhan, na China. A sessão extraordinária que foi convocada para essa votação já está aberta. A relatora escolhida foi a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania. Primeiro será votada a urgência da proposta e depois o mérito desse texto. Nós temos a oposição que já disse que não vai obstruir, que vai acompanhar a urgência desse projeto, mas eles já disseram que vão fazer, vão propor algumas alterações. A ideia da oposição é pedir para que a relatora já se antecipe e coloque no parecer essas sugestões para evitar uma demora maior na aprovação desse texto. A deputada Carmen Zanotto diz que está avaliando essas sugestões, mas a ideia é colocar em votação o projeto original para não interferir nas propostas que vieram do Ministério da Saúde. Com esse projeto, o governo pretende atualizar a legislação nacional com foco nas medidas sanitárias e também na repatriação dos brasileiros. Confira agora os detalhes dessa proposta. Entre as medidas sanitárias previstas pelo projeto de lei estão o isolamento de pessoas contaminadas e a quarentena de suspeitos de contaminação, a realização de exames médicos, testes laboratoriais e vacinação de forma compulsória. A medida também prevê que o governo possa fazer a aquisição de serviços e insumos de saúde sem licitação, desde que eles sejam destinados para o combate do coronavírus. Há também a possibilidade do poder público requisitar bens e serviços de pessoas e empresas com um pagamento de indenização justa para o uso nas medidas de combate ao vírus.